No Dia Mundial Sem Carro, dezenas de ruas foram fechadas no centro de São Paulo, mas o motorista que circulou por essas ruas não foi multado. O Dia Mundial Sem Carro foi criado para alertar a população sobre a necessidade de respeitar as leis de trânsito e também o meio ambiente. A cidade que tem a maior frota do país, 7 milhões e meio de veículos, restringiu o tráfico nas ruas do centro da cidade em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro. A prefeitura fechou mais de 40 ruas e o espaço, que comumente é utilizado pelos automóveis, hoje ficou à disposição dos pedestres. Alguns motoristas insistiram e furaram os bloqueios, mas eles não foram multados. Receberam apenas um lembrete de que hoje era um dia para deixar o carro em casa. Rui Gonçalves, de São Paulo, para a Globo News.